O Maranhão é uma cidade, município de colonização antiga, 256 anos de fundação. Tem sua origem também, um território ocupado pela nação dos Tupinambás. Chegaram os portugueses, que aqui fundaram em 1758 a vila de São José de Guimarães do Cuman. Daqui surgiram Santa Helena, Pinheiro, Cururupu, Merizal, Ocedral. Um município bem relevante no Maranhão, com grandes personalidades como Urbano Santos, Sous Andrade, Maria Firmina. Foi uma produtora de algodão, depois de cana de açúcar, no final do século XIX. É um município com grande potencial turístico, cultural, é a terra do Amelboa de Izabumba. A questão da pesca é muito forte e aqui é conhecido pelo camarão graúdo, do pescado, do peixe. É um município muito bom de se viver. Legenda por Sônia Ruberti